O preparo dos 300 quilos de leitão e dos acompanhamentos começou logo cedo. Trabalho realizado com muito carinho há 14 anos. A festa já é tradicional em Renascença e mais uma vez atraiu um grande público de vários municípios, como Renascença, Francisco Beltrão, Barmeleiro, Vitorino, Pato Branco e São Lourenço do Oeste. Todo ano nós fizemos, realmente é um grande sucesso. Já é o 14º Almoço Leitão na Grelha, que a APAE está promovendo. E todo ano nós reunimos em torno de 600, 700 pessoas aqui do município e da região, que vem aí a engrandecer a nossa APAE e trazer benefícios para a nossa entidade. A APAE de Renascença fez 29 anos, o ano que vem faz 30 anos. Então é uma APAE bem antiga, bem organizada, os recursos bem aplicados. Estamos com uma APAE com um orçamento equilibrado, porém tudo dentro da legalidade. Todos os eventos, a gente vê a participação de toda a sociedade. A gente só tem a agradecer essa participação. E nós temos o jantar também, o jantar italiano, onde a sociedade também dá em torno de umas 900 a 1.000 pessoas. De acordo com o presidente da APAE de Renascença, o lucro da promoção será investido na entidade, como forma de proporcionar aos alunos mais qualidade de ensino e vida. A gente precisa da população para você arrecadar recursos, para poder manter a entidade, a melhorar a vida dos alunos excepcionais, que precisam do apoio de todos os municípios e de todas as pessoas que têm colaborado muito com nós. Hoje nós temos 63 alunos. Então, para o município de Renascença, é um número bastante elevado. Então, com certeza, a população tem colaborado sempre nas festividades, com grande apoio. A maioria das famílias são bastante carentes. Então, elas precisam da participação na APAE para poder também ter uma boa alimentação, ter uma educação boa, aprendizagem. Hoje nós contamos com várias atividades, fisioterapia, ecoterapia e outras atividades que vêm sempre a melhorar a vida, a vida de cada um dos excepcionais. Quem passou pelo Salão Paroquial também pôde acompanhar de perto parte do trabalho artesanal ensinado pelos professores e confeccionados pelos alunos. São inúmeras as cores e formas expressadas em chaveiros, bonecas e vários outros objetos decorativos. E com eles, a alegria é o que não falta. Os alunos da APAE de Mameleiro mostraram suas habilidades através da música e animaram a festa. São bonitas e dançam bem Já não sei o abenço do favor E já me tem que resolver o bem Já não sei o abenço do favor E já me tem que resolver o bem E já me tem que resolver o bem Já não sei o abenço do favor